Onde você vai para o senhor? Na frente dele. Vamos posicionar o dedinho. Na vez que se vai ficar um de cima do outro. Intercalando. Intercalando. Ele vai um pouquinho mais tarde. Falta o rio. Intercalando. Um passinho para frente. Um passinho para frente. Aqui. O restante é um passinho para frente. Um passinho para frente. Olha o rio no rio. Pronto. Olha o rio no rio. Vai acertar um pouquinho. Vamos estar bem bonita no copo. Eu não sei se ela for ajudar. E o sorriso! 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 Eu vou dar esse rio, meu coração 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 Música 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 E me perdoa o traje de mal do rio De uma linda alvará, e me rodece atrás E vem a hora da goberta e na churada Mas faz três dias que eu não durmo de mim E uma filha que deixou desfilei Eu disse que eu era salva, que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a outra filha Essa família é o desejo do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a outra filha Essa família é o desejo do céu E eu me perdoa o traje de mal do rio E me perdoa o traje de mal do rio De uma linda alvará, e me rodece atrás E vem a hora da goberta e na churada Essa família é o desejo do céu E vem a hora da goberta e na churada E vem a hora da goberta e na churada Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixe o namorado e sua filha, para lhe desculpas da outra tia, essa menina é um presente do céu. Dona Maria, deixe o namorado e sua filha, para lhe desculpas da outra tia, essa menina é um presente do céu. Eu teago em todo, eu vou embora do céu. Eu teago em todo, eu vou embora do céu. Ela está com ele. Eu acho que seu amor é um salmo do altar. Eu me pedi como o escorregido. Os corpos que eu tenho, eu não tenho isso de vida, não. Eu teago em todo o mundo, eu teago em todos os pais. Ela tem Eu teago em todo, eu teago em todo o mundo, Música Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Não! Agora está! Um pouco mais lá! Vamos lá! Isso! Isso! Vai pra cá! Vamos lá! Vamos lá!